Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o The Hobbit, sem mais nada desse likezinho, desse joinha, se inscreve no canal Gente, como eu disse nos vídeos anteriores, a Epic Games está dando um jogo grátis todos os dias Pode ver aqui, do dia 17, que de dezembro passou, até o dia 7 de janeiro O que você faz? Você vai instalar o launcher aqui da Epic Games E você vai vir aqui em story, chegou aqui em story, você vai fazer o que? Você vai fazer isso aqui, olha lá, tá vendo? Você vai ter aqui um jogo misterioso e esse jogo aqui, Townshend Light Ele é um jogo semelhante ao Diablinho, tá? Então o jogo está grátis, durante 24 horas E o legal dele, vou clicar aqui para vocês verem, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, enquanto eu estou passando essa gameplay aqui, ó Deixa eu deixar o áudio aqui rodando Se o jogo me mutar, gente, tá? Porque como é um áudio de gameplay, se tiver música, às vezes o YouTube me muta, tá? Eu vou só deixar o play aqui de novo, aqui, ó Ele é meio semelhante, ó, ele é meio semelhante ao Diablo, tá? Você tem os personagens aqui, ó, e o que é legal, ó, Townshend Light Deixa eu dar o play aqui, ó, e deixar multado Ó, Townshend Light 2 é repleto de níveis aleatórios, inimigos e saques Capturando todo o clima e a empolgação do original Townshend Light 2 expande o mundo e adiciona os recursos que os jogadores mais querem Incluindo multijogador, online e LAN Aí, legal! Dá pra jogar online, gente, tá? Você vai clicar aqui em adquirido, ó, tá? Eu já adquiri, ó, tá 35 reais, tá? E você vai clicar aqui e baixar o jogo E o que acontece, gente? Se você não quiser jogar ele, tá? Ele vai estar escurinho aqui, assim, ó Você, quando você vai adquirir ele, você tem que instalar Igual aqui, ó, instalei já o Townshend Light 2 Esse aqui que é de sobrevivência de uma ilha Saber pra onde eu paguei, tá? E o que acontece? Se você tiver uma HD pequena, você pode fazer o quê? Joga e desinstala ele E ele continua na sua playlist, tá? Na sua biblioteca Então, você aproveita aí se você achar interessante, tá? Você vem aqui em Story, tá? E você vai adquirir ele aqui, ó Beleza? A lembrar, amanhã a gente tem mais um outro jogo grátis aqui, tá? Então, esse aqui vem alguma coisa boa Esse aqui vai ser interessante, tá? O que eu vou fazer, gente? Segunda, quarta e sexta Como hoje é quarta-feira Temos lives no YouTube De Warframe E eu tô precisando, a partir do ano que vem Trazer umas lives, assim, desses jogos Outros jogos, próprio Cyberpunk, né? Na Twitch também Valô, gente? Eu ficava brincando, trocando ideia, conversando Valô, gente? Deixa esse likezinho no vídeo aí E aproveita embaixo aqui o Torchlight 2 Valeu, pessoal? Até amanhã E hoje, à noite, temos lives de Warframe Valeu!